Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Bombite pra vocês e aqui ensinando vocês hoje galera como jogar no computador, é isso aí que nós vamos estar mostrando pra vocês. Além do mais, mostrando mais dicas do Bombite e algumas perguntinhas que está acontecendo aí nos comentários, beleza? Então vamos lá para os nossos salves de hoje, vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha agendinha aqui, Marcos Paulo, Igor Oliveira, Maicon Santos, Carlos Plays, Drummond Games, Miller Gustavo, José Barros e Luana Machado, um salve aí pra vocês. E Legião BR galera, tá precisando de gente, vai lá ó, 44 de 50 e a FT Fúria 100% BR, 9 de 25 galera, vai lá, dá uma força pro pessoal. Então galera, como que eu faço pra jogar no computador? Eu utilizo o programa BlueStacks, né? Então tem outros emuladores, tem Memo, entre outros aí, né? Que você pode estar utilizando no computador. Só que o BlueStacks é o que me, é o que dá um suporte legal pra mim e na hora que eu tô jogando. Então eu já criei, vamos dizer assim, uma afinidade com esse programa, aí por isso que eu utilizo ele. Então esse programa galera, tá na descrição do vídeo aí pra vocês baixarem o app diretamente do site deles. E daí é só seguir as orientações em português mesmo pra você fazer a instalação do BlueStacks no seu computador. Lembrando que você tem que ter aí mais ou menos uma plaquinha de vídeo e também no mínimo 2 GB de memória RAM, beleza? Então vamos lá galera, olha aqui, houve um comentário no canal da seguinte forma, deixa eu só me localizar aqui galera, nem que eu faça um corte descontínuo aqui ó. A Dimael, ele falou assim, ainda eu não entendi, assim que libera o QG, eu tenho que upar ele, né? E as defesas, quando que eu começo a upar? Então olha só galera, você tem duas, duas não, você tem três formas de você evoluir dentro do Bombite, tá? A primeira forma é você fazer o meio a meio, né? O que que é meio a meio? Você vai um pouco no ataque, né? Você upa o ataque, legal, o ataque ficou bacana, você vai pras defesas, né? Então isso eu chamo de meio a meio, você vai pra um, depois você vai pra outro e assim por diante. É legal, eu utilizei isso na minha primária desta forma. A segunda galera, é você upar somente defesa e os ataques vai ficando de lado e a sua defesa fica forte pra caramba. Cara, ninguém consegue invadir tua ilha, legal, alguns conseguem, claro, mas a tua defesa defende tanto que você fica bom, né? A outra situação, que é a terceira, é você upar mais o ataque do que a defesa, né? Aonde que que acontece, galera? Quando você upa mais o ataque do que a defesa, você, claro, pode ser um pouco mais invadido, só que você não fica refém, né? De você não conseguir atacar uma ilha. Quando você upa só mais defesa do que ataque, né? Nesse caso, o seu ataque vai ficar refém. Você, algumas ilhas, você não vai conseguir upar, galera. Então, é, é, derrotar. Então, é, são essas três formas, galera, que vocês, entre as três, as duas que vocês podem fazer é a seguinte. Fazer um meio a meio, né? Defesa e ataque, ataque e defesa e assim por diante. Ou, é que nem eu estou fazendo aqui agora, mostrando pra vocês que você faz uma evolução muito mais rápida aí dentro do bombite. Atacar muito, é, upar muito mais o ataque do que a defesa, beleza? Aí, nisso, você vai conseguir ter qualquer ilha no seu mapa que você vai derrubar de qualquer forma. Tem alguma que não, é, que vai vir muito forte, mas a maioria você vai conseguir tirar, beleza? E aqui, então, vamos lá. Hoje nós vamos upar aqui a nossa tropa. Eu tenho bastante ouro aqui no meu barquinho. Então, vamos tirar aqui o nosso ouro. Olha aí, beleza? Então, aqui, primeiramente, de primeira, galera, vai ser a Zuka que nós vamos upar, beleza? Por que não o peso pesado, Alex? Porque a Zuka, ela tem dano maior que o peso pesado. O peso pesado, ele aguenta porrada, galera. Então, a Zuka, destruindo mais rápido, você, menos dano, você vai receber. Menos dano, beleza? Então, vamos upar aqui. E já liberou também, galera, aqui pra mim, o guerreiro. Mas o guerreiro, eu não vou utilizar ele, porque eu não tenho fumaça. Quando vir a fumaça, eu vou estar com ele top pra caramba pra poder atacar, beleza? Vamos lá. Comerciante, não vamos nem se falar. Aqui a nossa Brick, no último vídeo, nós colocamos ela pra upar. Ela já está no nível 5, galera. Olha só que legal. Logo mais, quando ela estiver no nível 6, eu vou poder estar colocando aqui pra melhorar essa habilidade aqui também, né? Ou até mesmo a última habilidade. E aqui nós vamos atacar, galera. Vamos atacar agora aqui. Vamos pegar o Dr. T. O Dr. T está aqui, nos aguardando. Mas hoje o Dr. T está complicadinho, galera. Olha aí, ó. Olha só como que está esse cara aqui, mano. Então, primeiramente, nós vamos tirar aqui o Lança Foguete, que é o que nos atrapalha. Eita, de acho. Vai ou não vai? Vai, vai sim. Pronto. Agora aqui, vamos pegar aqui, galera. Vamos puxar a tropa aqui pro cantinho, né? Olha aí, ó. Puxando a tropa aqui pro cantinho. Vamos pegar essas energias aqui. E vocês já vão ver o que nós vamos fazer, ó. Parece que, nossa, o Canhambum, tem torre, tem morteiro ali. Vai detonar. Se você deixar, detona mesmo, galera. Mas aqui, ó. Nós conseguimos fazer isso daqui, ó. Olha lá, ó. Eu os paralisei ali e deixei a tropa ir diretamente pra aquela torre, galera. Agora eu vou paralisar de novo. Vou jogar aqui de novo e vou jogar a Brick, ó. A habilidade da Brick. E pra tirar ali o Canhambum. Pronto. Tiramos o Canhambum. Agora vamos puxar aqui pra tirar aquele nosso amiguinho ali, aquela torre, né? Beleza. Vamos agora aqui, puxando aqui pra esse morteiro. Galera, vocês estão vendo que eu tô utilizando bastante o sinalizador. E você tem que utilizar ele pra você conseguir ter essa efetividade aí, ó. Agora deixa eu puxar um pouquinho mais pra baixo aqui. Porque aquele morteiro ali, ele acabou tirando um pouquinho as minhas zucas, né? E ali agora nós vamos finalizar aqui o QG aqui do Dr. T. Sem problema nenhum. Ali, ó. Ó, tô levando dano aqui, galera, mas tem ali os pesos pesados que tá aguentando bem. Dois vão morrer aqui, a certeza. Olha lá, já morreu um. E agora vai o outro. Eu perdi uma zucca. Uma zucca? Umas três zuccas, eu acho que eu perdi. Ou quatro zuccas. Mas aí, finalizado o Dr. T nível 1, galera. Isso aqui é complicadíssimo de você atacar. Mas se você utilizar esse tipo de estratégia, vai ser fácil. Só que aqui realmente tem que ter choque, galera. Se não tiver choque, vai ter problema aí. Beleza? Então, Dr. T, nós sabendo que nós te derrotou. Vamos recuperar aqui a nossa tropa. Vamos ver aqui como que está. Vamos ver aqui. Hoje aqui, galera, eu quero colocar mais uma lancha pra upar aqui, galera. Que ainda eu tô precisando de mais 3 mil. Mais 3 mil. Agora vamos atacar aqui um cara. Que eu poderia já ter atacado desde o início, né, Alex? Cano duplo? O que que é isso, mano? Vamos lá. Olha aí. O cara tem 1.200, galera. Vamos pegar esse nível 20 aqui. Vamos atacar esse cara nível 20. Que já vamos pegar todos os recursos que a gente precisa. Olha só, galera. Ele tá aqui com o morteirinho. Tá ali com a metralhadora. Olha só. Nunca deixe tão grudadas as armas desse jeito aqui. Que daí você pode fazer isso daqui, ó. Olha lá, ó. E mais uma bombinha. Pronto. Você já tirou tudo dele ali, ó. Agora sobrou só ali em cima lá aquelas torres. Aonde você vai poder destruir tranquilamente. Olha aí, ó. Deixando ali as zucas irem. Vamos lá. Agora solta o restante. Subindo a montanha. Sem fazer manha. Vamos embora. Bora. Opa. O morteirinho ficou ali, ó. Opa. 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 Erro de cálculo aqui. Erro de cálculo. Esqueci aqui que esse sinalizador não tá upado, galera. Aí acontece isso aí mesmo, mano. Vamos subindo aqui. Sobe a montanha aí, meu filho. Quase que falhou ali o negócio. Vamos jogar aqui um choque. Vamos deixar ele tirar aquela torre ali, galera. Olha aí. Vai tirando, vai tirando essa torre. Agora nós subimos aqui pra cima pra tirar essa outra torre. Daí fica longe de todas as outras armas, galera. Ih, meu filho. Não vai mirar lá, não. Lascou, galera. Agora tem que derrubar rápido aqui antes que ele tire todas as minhas tropas aqui, hein. Vai mais uma bombinha aí pra ajudar. Eu pensei que a tropa ia puxar pra lá pra detonar, mas não detonou. Derrubamos aí o cara nível 20. Então aqui ele errou na estratégia aqui, galera, da defesa dele. Aí possibilitou da gente derrubar, né. Então aí, ó. Um peso pesado, conseguimos os recursos que nós precisamos, que tava aqui precisando. Então tá aí, ó. Esse aqui tá nível 6. Todos os níveis 6. Vamos aí pra nível 7. Ou vamos a canhoneira. Galera, falta tão pouco, né. Vamos lá pra canhoneira. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Olha que tem um 121. Vamos ver aqui. Nossa, quanto de ouro que eu... Quanto de diamante eu já gastei, mano. Meu Deus do céu. Opa! Olha aí, mais 4 mil. Agora falta 6. Falta 6, gente. Falta 6. Vamos embora aqui. Vamos pegar esse nível 15 aqui, galera. Nem olhei ele. Vamos detonar ele logo de cara. É, ele colocou as bombinhas aqui na frente e tal. Beleza. Dá pra gente dar a volta aqui, galera. Pegando essas energias que ele deixou de graça aqui pra nós, hein. Então vamos puxar aqui a tropa. Olha só. Puxa a tropa pra cá. Deixa eles irem lá. Aqui o morteiro a gente tira porque o morteiro ele é danado, galera. Agora você puxa a tropa de novo pra ela se posicionar onde você quer. E olha lá, ó. Vamos pegar essas energias que estão aqui na frente também e vamos puxar a tropa de novo por causa da metralhadora ali, galera. Olha lá, ó. Puxa ali, puxa. Pode parar aí, metralhadora. Olha aí, galera. Opa! Agora eles puxam aqui pra cima, mano. Puxa aqui pra cima. Já tá quase finalizando aqui, galera. Olha aí, ó. E... Bum! E olha só. O grupo de granadas ajuda pra caramba aí você detonar. E já ganhei aqui um espólio de guerra. Olha aí. Então aqui vamos pra canhoneira, galera. Por que canhoneira? Vou explicar pra vocês. Canhoneira você ganha energia pra você upar ela, né. Então vamos pegar mais 20 diamantezinha aqui, né. A FT que estou é essa daqui, galera. Máximus BR. Tô lá precisando de... Tem três vagas em aberto aqui. Se vocês quiserem vir pra cá, beleza? Então... Melhorando aqui agora a canhoneira. E finalizamos por aqui, galera. Fazendo esses ups e dando essas dicas pra vocês. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... Pum! O que é isso aí?